A 9 anos em Paris, João Costa Ferreira regressa à Lisboa para um recital que deixou absolutamente rendida. A assistência que compôs a sala dos espelhos do Palácio Foz. No concerto que decorreu a 2 de junho, o jovem pianista de Leiria com apenas 27 anos volta a comprovar o talento com que também já arrebatou o público francês. Voltar às raízes. Eu gosto de ter um pé cá e um pé lá. Estou a viver em França já há bastantes anos, mas ainda assim gosto sempre de vir a Portugal a dar concertos. Recentemente, aliás, dei um concerto no Teatro José Lúcio da Silva de Leiria, onde toquei com a Orquestra Filharmonia das Beiras. Interpretei o concerto de Ravela em solo, pequena orquestra, sob a direcção do mestre alemão Ernest Schell. E foi muito bom. Portanto, agora, 6 meses depois, volto agora a Portugal, mas a Lisboa, para o Palácio Foz, para este concerto. É para guardar um pé cá e outro lá. Não gosto de abandonar as minhas raízes. Vou tocar obras de uma obra de Liszt, que se chama A Prémio Lecture de Dante, depois uma leitura de Dante. Um prelúdio de Debussy, Ruyère. Depois toque uma sonata descriável, que é muito pouco tocada, muito raramente temos a oportunidade de ouvir em público. Portanto, acho que é uma boa ocasião até das pessoas virem a ouvir esta sonata, que é a oitava, que estava a sonata descriável. De seguida toque uma peça de um compositor português, que infelizmente morreu muito cedo, aos 21 anos, António Fragoso. A peça é o Noturno em Red Mal Maior, António Fragoso, portanto. E, para terminar, é a sonata de Bartók, que ele compôs em 1956. O João, desde novo, teve uma inclinação para a música. Eu lembro-me que ele andava na escola primária e tocava muito bem flauta. E, inclusive, numa festa da escola, ele acompanhou, no Castelo de Leiria, acompanhou um outro colega dele a declamar e ele a tocar flauta. Portanto, era uma... acho que é inato. Portanto, sem dúvida nenhuma, mas ele também se ligava a outras coisas. Chegou a andar no Judo, por exemplo. Ele sempre teve muitas ocupações. Mas, a determinada altura, realmente enverdou pela música como uma paixão. Uma paixão que não é só uma paixão, que é muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho para se chegar onde se chegou. O concerto deste demora muito tempo a preparar. Mas a questão é um bocado difícil de responder. Porque eu tanto posso dizer-lhe o tempo que demorei a preparar estas obras em particular, como posso-lhe falar do meu percurso todo de piano. Porque, quer dizer, se não tivesse tido um percurso de vários anos, nunca, por exemplo, teria preparado a Pré-Nécure du Dante, a obra de Liszt, em, sei lá, seis meses, sete meses. Portanto, foi mais ou menos em seis, sete meses que eu a preparei. Mas, naturalmente, que todo o tempo de estudo, todos os anos de estudo que estão por trás destes sete meses, participam, estão presentes, quando da leitura desta obra e da preparação desta obra. Eu diria que ele hoje é um luso-francês, porque ele gosta de França, tem, portanto, gosta de lá estar, gosta de, na sua profissão de músico, gosta de fazer lá, dar lá concertos, mas nunca esquece o país e gostava até que tivesse mais oportunidades para dar concertos em Portugal, em salas da França. Na sua opinião, para a carreira do João, foi muito positivo ele ter ido para a França? Se calhar, se continuasse em Portugal, não teria tido as mesmas oportunidades? Bem, em termos de qualidade artística, qualidade técnica no piano, é evidente que o estudo que ele teve em França foi uma mais-valia muito grande. Em Portugal, penso que isso não seria possível. Minha geração foi uma geração onde saíram muitos músicos, que estão hoje um pouco por todo o lado, grandes músicos com grandes ambições, com vontade de fazer boa música e, por isso, creio que há muitos, muitos jovens que estão a fazer música cada vez mais porque o ensino artístico também tem vindo a melhorar. Penso que o público português é um público que, apesar de tudo, aprecia a música clássica, não aprecia apenas fado ou a música prima, como costumava-os dizer. O que é que tu esperas receber aqui hoje? Quais são as tuas expectativas? As minhas expectativas? Aquilo que eu espero, para já, é que as pessoas gostem. É isso que eu espero mais de um concerto. Que eu, obviamente, que eu próprio fico satisfeito com a minha interpretação, mas, sobretudo, que as pessoas gostem de um concerto, gostem de agradar as pessoas. É para isso que eu toco, que é para tentar chegar ao máximo de pessoas. E, pronto, é isso que me dá prazer, é ver realmente que as pessoas gostaram do fim do concerto e virem partilhar aquilo que sentiram no concerto. Isso é o que eu gosto mais, na verdade. E, pronto, é isso que eu gosto mais.